O preço do café tem feito a alegria dos produtores. Na semana passada, a cotação do produto no mercado futuro, por exemplo, chegou a US$ 144,85, cerca de R$ 595,90 com vencimento em março de 2018. Um dos motivos é a valorização do real em relação ao dólar. A moeda americana fechou a semana a R$ 3,11, um dos valores mais baixos dos últimos anos. Mas esse cenário também tem outros motivos, como explica o repórter Jonas Loureiro. Ao meu lado, o Arquimedes Collinet, que é presidente do Centro de Comércio do Café, que vai falar um pouco a respeito do porquê desse aumento no café durante a semana. O mercado vem subindo, as bolsas se recuperando devido à forte seca no Brasil. Já estamos há meses sem chuva e estamos na época da florada e as lavouras estão sentindo muito. Então, existe já uma preocupação muito grande quanto à próxima safra. As lavouras vêm perdendo potencial de produção. Então, já existe aí toda uma expectativa, né? E um, vamos dizer assim, um medo de que a safra que vem, do próximo ano, seja bem menor do que o esperado. A projeção é que os produtores ajam com cautela. É, na verdade, o produtor agora está esperando realmente ver o que vai acontecer, quando que vem a chuva, mas existe uma expectativa de não ter chuva até o final do mês. E ainda também não há previsão de chuva para o começo de outubro, não tem nada ainda que a gente possa vislumbrar pela frente. Então, o pessoal está ficando bastante apreensivo, né? Porque as lavouras estão sentindo muito. Enquanto não houver possibilidade de chuva, com certeza o mercado continua subindo. E esse cenário compromete as exportações? Olha, a exportação esse ano deve ser bem menor que os anos anteriores, devido, vamos dizer assim, pouca oferta de café, né? E também os preços praticados no mercado interno não estavam batendo com os preços praticados no mercado internacional. Então, as exportações devem ser reduzidas esse ano. Mas, esperamos que o ano que vem a exportação volte ao normal. Ok, Arquimedes, muito obrigado por suas informações. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade.